Eu chego e aconteço Eu chego e não é devagar Eu venho pra contagiar E ponho o gordo a dançar Se dança bem aos meus pés Ou dança de vez a lés Se eu danço, danço, eu mesmo Agora és o meu pai Que dança os meus maus planta Que dança no cabeça Que dança sabe o que sente O que sente, o que sente Que dança os meus maus planta Que dança no cabeça Que dança sabe o que sente O que sente, o que sente Digo pra sentir o filho Digo porque és o meu pai Digo porque é preciso Porque sei como te levar Eu quero te aqui, assim, ao pé de mim Eu vou te mais Entra no mim Os olhos vão sobre nós Eu quero te aqui, assim, ao pé de mim Nós estás a cair Eu quero imaginar Vamos lá, vem Vamos lá, vem Quando eu me sinto Tirás o pé do chão Vamos lá, vem Sempre que tu queres esta sensação Quem dança os meus maus planta Quem dança nunca arrefece Quem dança sabe o que sente O que sente, o que sente Quem dança os meus maus planta Quem dança nunca arrefece Quem dança sabe o que sente O que sente, o que sente A vida foi boa pra mim Tenho a vontade de dançar Não quero só pra mim Sim, eu vou partilhar Vem dançar, vem dançar Um passo pra ali e outro pra aqui Eu digo um, dois, um, dois, três Se sentes o que se diz, vamos outra vez Digo cinco, seis, três, dois, um Não há tempo pra moleza, não há mil nenhum Digo seis, sete, oito, nove, dez Não se está lá, mexe, mas despeje Um, dois, um, dois, três Sei que já disse, mas digo outra vez Vamos lá, vai Quando o deserto tiras o pé do chão Vamos lá, vai Sei que tu queres esta sensação Que Deus os seus mal espanta Que Deus nunca pese Que Deus os sabe o que sente O que sente, o que sente Que Deus os seus mal espanta Que Deus os sabe o que sente O que sente, o que sente Que Deus os sabe o que sente O que sente, o que sente Eu danço os mais velhos, eu danço os mais velhos Eu danço os mais velhos, eu danço os mais velhos Eu danço os mais velhos, eu danço os mais velhos Eu danço os mais velhos, eu danço os mais velhos Eu danço os mais velhos, eu danço os mais velhos Eu danço os mais velhos, eu danço os mais velhos Eu danço os mais velhos, eu danço os mais velhos Eu danço os mais velhos, eu danço os mais velhos Eu danço os mais velhos, eu danço os mais velhos Eu danço os mais velhos, eu danço os mais velhos Eu danço os mais velhos, eu danço os mais velhos Obrigado.